É, ele fica pendurado Desce não, rapaz Vai embora, vai Rapaz, ele tá com a vista machucada Vai, empurra Mete a vara pra ele ir pra lá Pra ele ir pra lá Não, 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 empurra lá Ah, como é que pendura Não, não, deixa ele ir Ele vai subir na Vai Vai Ele tá com a vista machucada Ali vai subir na Deixa ele ir Vai embora, vai bichinho Ele tá com a vista machucada Vai, vai, vai... Vai, vai... Vamos lá.